para votos rápidos, porque não precisa de um licenciamento que necessite o IBAMA, que necessite a ANA, né? Então, você já sai com tudo certinho, para onde você deve ir, e o seu licenciamento, o seu procedimento, tudo que você preencheu, já vai direto para esse lugar, é uma central, né? Todos têm acesso a isso, todas as esferas têm acesso ao que você preencheu naquele momento. E aí vem a sistemática, né? Será que eu preciso? Você foi lá ver, mas para a gente internamente, o que significa saber se você realmente precisa ou não de um licenciamento ambiental? Vem a sistemática. O que é a sistemática? É o ramo. Será que é um ramo? É padaria? É um clube? É o quê? As atividades que precisam de uma atenção ambiental. Será que a sua atividade realmente precisa? De uma atenção especial, de uma atenção ambiental? E a regularidade. Com que frequência a sua empresa é, pode ser caracterizada como uma empresa? Como tendo uma regularidade para trabalhar? E a estrutura? O que que vem a ser? É uma empresa de médio, grande, pequeno, forte? Aí você vai ser incluído nas categorias. Quais seriam essas categorias? A, B ou C? A tipo A, é que tem pouco impacto ambiental. O que que vem a ser esse pouco impacto ambiental? Uma biblioteca. Ela tem tanto transtorno assim ambiental que a gente, para a gente, é considerado um pouco impacto ambiental. Então, ela é do tipo A. Não tem tanta passagem de pessoas. A poluição não é sonora. Então, você consegue administrar bastante. Não chega a ser uma escola de samba, não é? O tipo B. É com a sistemática que eu acabei de citar e tem um considerável impacto ambiental. Lá, eles conseguem separar um hospital de uma clínica odontológica. Primeiro que as clínicas odontológicas, elas podem ser feitas no bairro. Você não tem uma clínica odontológica para a cidade em toda. Então, esse é um impacto que a gente consegue controlar. Diferentemente do tipo C, que vem a ser uma empresa de cimento, por exemplo, de grande porte e que você necessita de um anexo 1. Esse anexo 1 são os aspectos relacionados à atividade em si e o parâmetro é mínimo exigido para controle ambiental. Oito semanas de licenciamento. A licença sai em oito semanas. É chamado de melding. Você só tem o... É, em oito semanas. E oito semanas você vai receber. Oito semanas. É igualzinho aqui. Como eu já trabalhei... Oi? Eu não ouvi, desculpa. Oito semanas é oito semanas. Ah, é. Pois é, mas lá não. Lá oito semanas tem que estar publicado, inclusive. Tem que sair num jornal de grande circulação. E aí vem um mosaicozinho. O S é sim e o N é não. A atividade é regulamentada. Se não, ela não precisa de licenciamento ambiental. Se ela for regulamentada, ela tem os padrões IPPC. Todo mundo já ouviu falar nos padrões IPPC, de melhoria de qualidade de controle ambiental. Então, será que ela tem? Se tiver, ela tem que ser baseada na Constituição Ambiental. No artigo 8.1, que fala justamente disso. Que você tem que ter a melhor tecnologia disponibilizada no momento. Você tem que ter os melhores padrões. E você tem que ter os menores níveis. Se não tiver, ela cai numa das categorias que eu já citei. Ou ela é A, ou ela é B, ou ela é C. Se ela tiver necessidade de um anexo 1, ela vai ser tipo C. Se não, tem que ver, eu botei a agricultura, mas é mais abrangente. Porque aí entra a criação de porcos, entra a parte toda do Ministério da Agricultura e de Desenvolvimento. Se ela tiver, ela vai ser tipo C, sem licenciamento ambiental. Por quê? Existem regras específicas para isso. Se não, vai ter que ter controle de impacto. Se precisar de controle de impacto ambiental, ela vai ser tipo B. Se não precisar, ela vai ser tipo A. Lembrando que a gente trabalha em metas. Então, a gente libera o licenciamento ambiental, mas com controle a cada, se eu não me engano, seis meses, se necessário, no início. E depois, a vistoria passa a ser agendada a cada dois anos, ou quando a sua licença vencer. Aí varia. Depende do porte da empresa também. E se a empresa vai fazer alguma mudança, ou se necessita de alguma coisa extra. Estão prontos para me metralhar? Bom, pessoal, primeiro quero agradecer a Nilda e comunicar que na próxima ela pode falar palavrão em holandês, tá? Mas que vai ter tradução simultânea. As letrinhas vão aparecer aqui embaixo. Tá? E aí... Bom, vou dar nota na sua apresentação. Brincadeiria. Mas eu vou fazer alguns comentários, né? E até porque eu vi que chegou mais gente aí. Chegou muita gente aí depois que já tinha começado, né? Inclusive a maioria do Cefete mesmo, né? Que eu acho. Pelo menos pelas caras. Né? Foi. Tá, eu tô vendo. Bom, por enquanto eu tô vendo ainda. Ah! E eu vou começar falando... Uma das vezes que eu tive lá na Holanda, né? Uma coisa que eu me assustei foi com a Nilda. Mas aí falava com todo mundo em inglês, lógico. Mas aí eu ligo a televisão e aí aparece Fábio Júnior e Bete Faria falando em holandês. É. Era o filme Bye Bye Brasil. Eu vi um pouquinho, né? Mas a outra coisa que eu vi lá na televisão era uma campanha para economizar água. Eu ia até te perguntar se ainda continua ou se pararam com isso. Era uma campanha para economizar água que eu até achei estranho. Que era o seguinte. Não tinha aquela descarga que tem agora na Europa, em Portugal, em todos os países. Número 1, número 2. Aqui já tem também, né? Número 1, número 2. Não se usa muito, mas aperta o número 1 ou o número 2 para usar mais água ou menos água no vaso sanitário. Mas, na época, não existia ainda essa tecnologia moderna, do número 1 e número 2. Então, a propaganda na televisão que me assustou era o seguinte. Não dê a descarga no número 1. Só vai dar a descarga quando tiver necessidade, né? E aí aparecia na televisão aquela coisa, aquela água amarela. Bom, aí já tem tempo isso. Não vou nem dizer o ano. É, ainda bem que já passou. Inventaram até uma tecnologia nova de dois botões. Mas a outra... Bom, a outra coisa, né, que é semelhante à nossa, que ela falou logo no início, só diferente ao ano, né? Mas é que no início, né, o direito... Nem se falava em direito ambiental em um país do mundo antes da década de 70, né? Então, na década de 70, em 60 e pouco, que foi aquele livro da Raquel Kalsman, Silent Spring, né? E o Clube de Roma, o relatório do Clube de Roma, foi lançado em 72, na verdade. Pelo menos eu li em 73, em português. Mas foi lançado em 72, quer dizer, antes disso não se falava... E o direito ambiental, né? Era o chamado... Mas existia, né? Era o direito de vizinhança, né? Então, estava dentro do direito civil, né? Na área de direito de vizinhança, né? Era o direito, como você falou bem ali no início, né? É o direito... Tem gente que chegou aqui depois. É o direito do não incomodar o vizinho, né? O direito de um acaba... Né? Quando começa o do outro. Na verdade, é... E você... Mas você tem leis ambientais bem antes disso. Falando em direito... Maldade, gente. Vou levar cacete agora aí. Ah! Eu li uma vez que a primeira lei é de mil... Seis, mil e quinhentos e pouco. Minha primeira lei ambiental, essencial do pau-brasil, que ela não podia cortar o pau-brasil, mas era uma lei econômica, né? Essa do pau-brasil, né? Que não podia cortar mais do que tanto, tanto porque o direito do pau-brasil é o rei. Mas, na Inglaterra, tinha uma lei, mil e quinhentos e pouco, que foi a primeira lei de poluição sonora, que dizia o seguinte, é proibido aos homens baterem nas mulheres depois das dez horas para não incomodar o sonho do vizinho. Dizem que foi a primeira lei de... de... maldade, gente. A primeira lei contra a poluição sonora. Até as dez horas podia sentar a babona, depois não podia. Não, não, não fui eu que escrevi a lei, não, cara. É mil e quinhentos... Bom, em mil e novecentos e... Antes de setenta, mais ou menos, ou mais ou menos isso, a poluição do... a poluição do... dos rios, né? Da Holanda... E, na verdade, a Holanda recebe água da Alemanha, né? Que recebe da França. Então, o rio Reno, né? E eu trabalhei na cidade, ele ficava na beira do rio Reno, Arnem, né? Na beira do rio Reno. E o rio Reno era um canal de esgoto. Na verdade, ele já recebia o esgoto da França, que depois recebia o esgoto da Alemanha e chegava... chegava inutilizável como água, né? Chegava na Holanda, já inútil. E, a partir daí, a Holanda começou a se preocupar com isso, porque ia beber o quê? O esgoto da França e da Alemanha. A própria Alemanha começou... E, na verdade, é o vale mais industrializado da Alemanha, se não for o mais, né? E aí, a partir dessa época, em mais ou menos 70, final de 60, 70, é que os países começaram a se mobilizar. E eu, bom, peraí, eu vou beber o seu esgoto? Então, vamos tratar o esgoto. E aí, em 68, então, a França criou os comitês de bacia, que depois foi imitada pela Alemanha e pelos outros países todos, inclusive Brasil, e México, e Espanha, todo mundo, né? Então, em 68, 64, foi a primeira lei na França, os outros vieram logo depois, né? E, em 68, os comitês estavam implantados. A do Brasil foi assinada em 97, né? E eu digo que até hoje não está implantada. Até porque na lei tem o princípio do poluidor pagador, né? Usuário poluidor pagador, mas, na verdade, a gente só está aplicando, basicamente, o usuário pagador. Usou, pagou. Poluiu, vai pagar um dia, quem sabe, talvez, né? Se for aplicada a lei, né? Estou comentando isso aqui para fazer um outro comentário que ela fez no início, que em Delft, né? Que é o... Eu costumo dizer para os alunos, para o pessoal que quer fazer engenharia ambiental, engenharia sanitária e até engenharia hidráulica lá fora, né? Que Delft, na Holanda, é um dos melhores do mundo. Até por causa disso, né? Porque, como eles estavam preocupados desde aquela época e foram montando o curso, né? E, por acaso, ficou nessa cidade, podia ter ficado em outra, né? Uma cidade pequenininha, bonitinha, mas uma cidade universitária, né? Que tem os laboratórios de hidráulica e os laboratórios de engenharia sanitária conhecidos no mundo todo. Eu não sei como é que está isso aqui no consulado, mas o consulado da Holanda, aqui no Brasil, em Botafoga, todo ano disponibilizava duas vagas, não é holandês, não é, gente? O curso lá é inglês. É Holanda, Suécia, até Alemanha e tal, os cursos são em inglês, senão ninguém vai para lá, né? E os cursos são em inglês, né? E, às vezes, vários alunos meus chegarem para lá, da Universidade Católica de Petrópolis, o Márcio Bessa, outros, foram para lá, fizeram mestrado, doutorado, ou mestrado, ou doutorado lá, e o curso é muito bom, né? E é bem conceituado no mundo inteiro. Mas, essa história, portanto, vem lá, vem lá da década de 70. Eu pediria ainda, eu diria também que a Holanda é um país hidráulico, para quem não está lembrando, para mim, são dois países na Europa bastante hidráulicos. Portugal, pela história, voltado para o mar, é um país voltado para o mar, e daí, tem toda a história que nós conhecemos, da Escola de Sagres e da hidráulica marítima, e aqui nós temos aí, o Praia de Copacabana, Botafogo, a Terra do Flamengo, e muitas outras obras que foram estudadas nos laboratórios lá em Portugal. E é o outro país hidráulico, que é a Holanda, que metade do país está abaixo d'água, né? Ou seja, está abaixo do nível d'água. 50% da área, então, é um país que não existiria se não fosse a engenharia hidráulica, pelo menos não existiria metade. Seria metade daquele pouquinho que ela mostrou aqui. Né? Agora, eu queria que você falasse, já que chegou o pessoal do Cefete, mas também tem muito aluno aí do Senac, já falaram, já falaram até que ia puxar a tua orelha, que você chegou atrasada, Viviane. mas o pessoal que você falasse para nós aqui, como é morar na Holanda, como é estudar na Holanda, e como é que você avalia o nosso curso aqui, se foi útil para você lá, em que sentido e como. Ou seja, é uma avaliação, nós íamos fazer até um encontro de avaliação, mas vai ficar para o segundo semestre, por motivos depois que eu explico. Falou? Tempo, Horário e Semana Santa no meio. Primeiro, já tem os dois botõezinhos, né? Que ele citou. Tem o número um.